Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Eu vou te dar um pouco de fundo. Eu a destrava uma vez! Uma vez 10 de agosto, você é livre? Você poderá me dar um grande gravidão? É 97 puertas. Você não vai te juntar esse tipo de águas? Vou ver que você vai ter uma nice ecolota. circle 1 do céu e abraço 2 da destravação de auto! Ficou Diem da baseada. das defraçado! Eu gostei! Se inscreva no canal. 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 , Se inscreva no canal. 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 Você está pronto. Você está pronto. Você está pronto. Você ainda precisa de dormir. Você gosta de dormir e dormir. Eu sou o隊長. Eu sou o meu. Então. Vamos. Isso é o doceo da Hia Guma? Guma. Como é isso? Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto